Fala galerinha da turma 800, tudo bem com vocês? Bem gente, estamos aqui na questão número 3 da página 71 e eu queria que vocês consertassem, deixa eu tirar isso aqui que vocês consertassem o errozinho aonde está 61 aqui, onde Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos está 61, vocês vão colocar 43 e lá no sisteminha também, onde tiver 4x mais 3y vocês vão botar 43, tá bom? Então é uma questãozinha mais tranquila essa daqui, vamos ver então eu vou ler a questão também com calma para identificar o que a gente vai representar aí Bem, na compra de 2 canetas e 1 caderno Joana gastou 17 reais Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou 43 reais determine o valor de uma caneta e de um caderno gente, está falando de canetas e cadernos, né? Então está na cara que a gente vai chamar essas letrinhas esses nomezinhos de x e y lá na questão de vocês ele chamou caneta de x tá? Chamou caneta de x e chamou caneta de x e chamou caderno de y, né? Então a gente vai ler agora para ir montando o nosso sisteminha para a gente resolver na compra de 2 canetas e 1 caderno Joana gastou 17 reais caneta, 2 canetas 2x mais 1 caderno, né? 1y isso deu o que? 17 reais eu vou botar o número 17 só certo, gente? já Carlos comprou 4 canetas 4x mais 3 cadernos 3y e gastou 43 reais eu vou botar somente o 43 está montado o sistema professor, a gente vai fazer pelo método substituição sim, ó ó o y sozinho aqui que a gente pode isolar na outra aula eu falei quando tiver uma incógnita sem número na frente é ali que a gente vai mexer tá bom? então vamos isolar esse y aqui então vamos lá eu vou deixar meu y sozinho e vou jogar meu esse 17 repete e vou trazer esse 2x para o outro lado vai ficar menos 2x, tá? isso vocês tem que ter isso certinho certo cuidado gente, lembrando quando a gente achar o valor de x a gente vai ter que multiplicar por 2 isolamos o y então vamos substituir no y então o 4x repete mais esse 3 vai multiplicar a expressão 17 menos 2x isso aqui vai me dar 43 show gente então vamos lá repete o 4x e vou fazer a nossa distributiva, né? a nossa distributiva esse 3 vai multiplicar o 17 e o 3 vai multiplicar o menos 2x, tá? então vai ficar 3 vezes 17 51 então aqui vai ficar mais 51 e 3 vezes menos 2x, né? menos 6x certo gente? isso aqui vai me dar 43 agora vamos arrumar a casa letrinha para um lado números para o outro, né? então número grudado com letra 4x tá aqui deixa quieto aqui menos 6x deixa quieto aqui e o 43 desse lado esse mais 51 vai ter que pular o muro vai ficar menos 51 certo gente? então aqui eu devo 4x eu tenho 4x mas eu devo 6x não paguei minha dívida fiquei devendo 2x igual a eu ó eu devo eu tenho 43 mas eu devo 51 pago minha dívida não? fiquei devendo 8 ainda, né? fiquei devendo 8 vou multiplicar por menos 1 para trocar esse sinal aqui, né? então vou trazer para cá isso aqui ficou 2x positivo igual a 8 positivo que trocou de sinal x é igual a 8 dividido para 2 x é igual a 4 né? achamos o valor de x então vamos jogar no lugar do x aqui lembrando que tem um 2 na frente multiplicando então vai ficar y é igual a 17 menos 2 vezes 2x né? 8, né? certo gente? o x não é 4? então 2 vezes 4 8 17 menos 8 e aí? dá 9? isso dá 9, né? então gente vamos ver se é verdade, né? o x vale então vai ficar 2 vezes 4 8 né? 2 vezes 4 8 mais 9 17 verdade 4 vezes 4 16 16 mais 27 43 certinho gente bateu tá? opa temos que responder direitinho isso aqui então x é igual a 4 e y é igual a 9 então 4 cadernos cadernos igual a 4 é o preço, tá? 4 reais e canetas e canetas troquei? não o caderno que é x, né? caderno 9 reais 9 reais 9 reais e canetas que é x 4 reais resolvida a questão gente, tá? vou fazer uma coisa aqui pra não embolar ó o quadro é pequeno mas vão pausando o vídeo aí pra entender tá bom? então nós fizemos nossas 3 questões de sisteminha agora a gente vai entrar num assunto bem fácil que é bem tranquilo esse assunto que é plano cartesiano vocês representar alguns pontos né? é no plano cartesiano eu acho que é isso eu vou ler direitinho a questão um abraço